E aí andei a fazer direito por questões políticas, tive que sair, largar faculdade e fiquei viajando dois anos no interior, pelo Brasil, lá fora, pedindo carona. E aí conhecendo gente, conhecendo gente, conhecendo gente, e ouvindo histórias, até que surgiu a oportunidade de dizer, vou largar o direito e vou fazer comunicação. Fiz vestibular, passei, comecei a trabalhar na revista Manchete e achava aquilo muito chato, gostava da linguagem audiovisual. Estudei cinema antes do vestibular, no meu rio, no meu mar, enfim. E aí comecei a fazer reportagens do fato do Alcas, da notícia. Porque me achava muito chato esse negócio de ficar. Ah, teve um incêndio, teve um assassinato, teve não sei o que. A gente ia ver, quando a gente chegar, pegar o microfone lá, para a câmara de televisão e ir embora. E aí surge a oportunidade de fazer o Globo Repórter. E lá comecei a contar histórias. As reportagens eram histórias. E uma das histórias que eu tive que contar foi o do caso da Anjula Diniz e Dockstreet, aqui em Mousse, em 77. E daí eu conheci Mousse. Achei, por sabe, fantástico, por sabe, a cidade que era uma aldeia de pescadores Não tinha uma rua assaltada, não tinha estrutura nenhuma de cidade E aí, pô, trabalhei com os da Grupo, trabalhei na Manchete, com ele no Curito Especial Enfim, fui nessa trajetória toda até abandonar o telejornal e começar a fazer campanha política E daí surgiu a oportunidade de vir pra cá, pra Bússios, pra fazer a campanha do Berinho 2008 Aí fiz a campanha do Berinho, o Caralindinho em São Pedro, o Andinho em Arraial, a Laíra em Cabo Frio E André Mônica em Alaruama e o Dr. Arminis em Macaé E aí, as campanhas todas tinham cada uma característica completamente diferente Tanto assim, dentro da imprensa, eu disse, Raul, eu vou te dar um carro Pra você se deslocar, eu disse, não, eu quero andar de ônibus a pé Porque a cada cidade tem uma característica completamente diferente Se eu vou fazer campanha política, eu preciso conhecer o povo Como é que eu conheço o povo? No ônibus, na fila passada do banco, na fila do ônibus, ouvindo os papos E daí eu comecei a traçar na minha cabeça os perfis do pessoal De Arraial, de Arraial, de Arraial, de Ayubuziano E aqui, Bússios, a campanha, em 2008, era uma campanha que não dava trabalho Já estava praticamente certo Eu estava aqui no Mirinho, eu também não tinha quase possibilidade nenhuma E eu não fazia quase nada aqui, só vinha pra casa, só pra me divertir, ver os comícios Aí eu pedi pro grupo da campanha, se eu quero fazer uma coisa Depoimento de pessoas, cruzianas, pra falar sobre o Mirinho, pra lidar na campanha Que a gente apresentava depois no telão, nos comícios Aí me indicaram a dona Lourdeca Aí eu fui lá, conversei com a gente, uma hora e meia, com a dona Lourdeca, me contando O perfil do que é a história de Bússios Uma pessoa que nasceu nos ossos, que foi ver automóvel depois de grande Que ia pra Cabo Frio fazer compras a pé E que depois viu automóvel, conheceu automóvel, andou de automóvel, depois andou de ônibus, andou de avião E viajou pro exterior, conhecendo vários países E isso mostrava o perfil do que era o buziano nativo Quer dizer, vinha desde uma situação bem primária, precária Até uma situação que nem a classe média consegue fazer De conhecer o mundo andando de avião E depois o senhor da Gil também me contando as histórias Eu fui trabalhar em Macaé, me aposentei e comecei a fazer uma coisa que eu sempre disse Contar histórias, ouvir histórias, divulgar histórias Aí, pô, como eu tô aposentado, eu posso fazer isso, não ganho um real pra fazer isso Mas faço pra viver Sabe, a minha energia, a minha fonte, sabe, de sobrevivência dá e realizar esse trabalho Ouvir vocês, conhecer a história de vocês e traçar os perfis, como eu tava fazendo das mulheres Búzio é o matriarcado, Búzio é uma história fantástica Como a dona Luberta tinha falado, saiu do analfabetismo total Pra em duas ou três gerações chegar a um nível superior Como é que você encontra rotineiramente E uma coisa que eu encontrei em Búzio, de muita Bahia Fazia muita reportagem da Bahia Os baianos diziam que baiano burro nasce morto Eu digo buziano burro nasce morto Obrigado